Bom dia, irmãos e irmãs. Paz e bem da parte de Deus nesse dia 2 de outubro. Nós vamos ter o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de 5 a 10. O Evangelho do dia começou assim como uma experiência que eu fazia toda noite, mandando para minha mãe que morava aqui no convento. Então tinha a cuidadora que cuidava dela e depois do meu trabalho pastoral, lá para as 9h30, 10h da noite, eu gravava uma mensagem do Evangelho do dia. Uma mensagem pequenininha para ela todos os dias. Ela gostava muito. Ela falava que beleza, filho. Mandava a cuidadora escrever. Gostei muito. Manda de novo amanhã. Então era um jeito de eu compartilhar com a minha mãe que tem Alzheimer e ela gostava muito. Era um jeito de uma ligação antes de dormir com ela. Depois que ela morreu, uma forma de lembrar isso foi quando eu comecei esse trabalho. Eu começava a receber mensagens de vários lugares no WhatsApp. As pessoas passavam lá. Eu freio aí. Freio, é o senhor que está mandando o Evangelho? Eu quero receber. Então eu fui criando uma lista enorme de pessoas. Aí comecei a formar grupos. Perdi os grupos uma época por não saber mexer com o WhatsApp na época. Perdi tudo que eu tinha. Recomecei. Então tinha mais de 500 pessoas. Perdi tudo. Recomeçamos de novo. E aí hoje nós estamos então com um número grande de pessoas para quem nós mandamos o Evangelho todos os dias. Depois que a gente grava o Evangelho, a gente ouve o Evangelho. E como aqui, por exemplo. Nós ouvimos o Evangelho. Porque nós vamos mandar esse Evangelho para o editor lá na Jau Paulista, que é um dos membros do trabalho nosso. Apesar de ser simples, é um aplicativo com bastante guias, onde as pessoas podem procurar um monte de coisas. E a fanpage é atualizada por cinco pessoas. Eu mais cinco, mais quatro. Todos os dias. A tendência nossa é fazer crescer cada vez mais o nosso trabalho.